E aí, baixista, beleza? Gostaria de bater um papo rápido com você a respeito do curso completo de Contrabaixo. Se você está realmente afim de estudar Contrabaixo, ter mais conhecimento e domínio com o instrumento, fique comigo até o final desse vídeo. Ao longo de mais de 25 anos atuando como baixista em situações diversas, shows, workshops, gravações, aulas, pude selecionar o que é realmente importante para o baixista, para o aluno. Sabemos que cada dia a mais temos mais e mais conteúdos na internet e nem sempre sabemos o que fazer com isso. Por isso é importante escolher um curso que tenha começo, meio e fim, e principalmente com uma didática que vá direto ao topo. O curso completo de Contrabaixo tem essa premissa, levar conteúdos relevantes aos alunos e sem enrolação. Afinal, respeitamos o seu tempo e queremos muito que use de forma inteligente. Falando em tempo, outro diferencial do Toque Mais Baixo é a possibilidade de poder estudar aonde e quando quiser. Sim, no Toque Mais Baixo o acesso é vitalício. Assim você faz tudo com calma e no seu tempo. O Toque Mais Baixo existe há 11 anos e o que mais ouvimos dos alunos são elogios referentes aos feedbacks. Isso mesmo, todo aluno é ouvido de forma individual. É muito bacana poder ajudar cada aluno com suas dificuldades e acompanhar o seu desenvolvimento. Ah, e nesse tempo todo não paramos de investir em novas tecnologias, pensando sempre na experiência do aluno. Temos uma plataforma própria cheia de recursos bem legais. Dentro da nossa plataforma, os alunos podem saber o que os seus colegas estão estudando, podem postar suas gravações, suas dúvidas e tudo isso de um modo bem simples e bem intuitivo. Temos também um grupo VIP de alunos no WhatsApp, bem legal, focado no Contrabaixo. Bom, agora que já conhece um pouco mais sobre o curso completo e também sobre o Toque Mais Baixo, eu queria te fazer uma proposta. Gostaria muito de lhe ajudar na sua caminhada como baixista. Então, uma notícia boa. Matriculando-se no curso completo de Contrabaixo, você vai ganhar um descontão. Isso mesmo, o C3 sai de 637 por apenas 349. Bom, não é? Com um investimento de apenas 349, você tem acesso a todo o conteúdo do curso completo de Contrabaixo. E quais conteúdos são esses? São muitos. Eu começo do zero, desde a história do Contrabaixo, a função principal do nosso instrumento, passando por escalas, técnicas, campos harmônicos, acordes no baixo, criação de grooves, improvisação, percepção musical, leitura, estilos musicais e muito mais. Como você está percebendo, são realmente muitos assuntos e todos eles importantes para o seu desenvolvimento musical. Gostou? Além disso, você pode parcelar o C3 em 12 vezes no cartão de crédito. Então não perca tempo e invista no estudo que vai lhe ajudar a se profissionalizar como baixista. Coloquei na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao curso completo de Contrabaixo. Te vejo no Toque Mais Baixo. Valeu!